Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ah, onde será que aquele seu amigo foi, o Zecton? Hã? Eu acho que ele foi comer alguma coisa Que isso, mofoa? Você tá com mais armas, cara? Você é doido? Ah, cara, eu tenho que andar sempre parado aqui Por que sempre preparado? Você tá louco? Cara, a gente tem uma casa de luxo e vários carrões Tenho certeza que alguém um dia vai tentar roubar nós Tá, mas... O que isso significa, cara? Isso daí não significa que você fica andando armado Você não pode andar armado Ah, tá bom Dá uns tirinhos aí, você vai ver Isso é legal Ai Ai, o louco, bicho Gostou? Tira de mim Calma aí Ih, deixei teu nariz vermelho Vai, pode tirar Ih, isso é muito verde, cara Você nem tá me acertando Acabou a bala Toma aqui, ó Toma aqui, eu tenho mais aqui Vai Sabe carregar ela, né? Carreguei Fique esperto Tó Ai Tó, o que você quer aí? Ah, nem doi tanto Mas é o que? Airsoft isso aqui, ó Ficaram todos um monte de ponto aqui Ah, que estranho Sim, Airsoft Olha aqui Ah, eu acho Então, o Zect, ele foi lá Acho que no McDonald's Comprar alguns lanches pra gente comer Ah, tá Ele foi no McDonald's Ah, ainda bem Pelo menos ele Pensou em alguma coisa pra gente comer Ah Mas ele tá Ah, tá bom, né? Ah, e quer saber Sabe aquelas meninas lá da faculdade? Ah, sei Elas Nossa, elas deram tanto trabalho, cara Que eu tô até resfriado Cara Eu entrei no meu carro Tem algumas coisas que estavam meio estranhas ali Alguém mexeu? Ah Como assim alguém mexeu? Você tá louco? Ah Ah, eu não sei Parece que o banco tava deitado mais Tinha uns cabelos de menina Ah Ertou as amigas ali, cara Ah Eu não lembro de nada disso, não Você não pegou meu carro, não, né, Vidote? Eu não peguei Eu falei já pra você Que foi aquelas meninas Ah, então tá bom Então Ah Não acredito nisso Ah Ah, e vocês não viram ela lá na faculdade? Não, a gente não viu nenhuma garota lá Pra falar a verdade, nem vi algumas mais Nem fiz nada Tipo, achou que a gente era pessoas normais Que estranho Porque eu tava falando o nome de vocês Que eu falava assim Ah, o carro do Malfoy Sai daí Aí elas Ah, eu quero conhecer o Malfoy Eu quero conhecer o Zé Entendeu? Aí eu achei que elas tinham encontrado Não, elas nem encontram nós Ei, mas Devolve minha arma aí, ô folgado Ah, é verdade Ah Você não tem tantas armas? Deixa isso daí pra mim Não, para de atirar em mim Por que você quer uma arma, Vidote? Você fala tanto de mim Agora que é uma arma Por que, cara? Porque é bom pra se proteger Assim como você fala Ah Ai, para de atirar, Malfoy Toma aqui, vai Pode ficar essa pra você E esse pente também Guarda lá no seu carro, lá dentro Tá, beleza Vou lá guardar Deixa eu aguardar Vai lá aí que eu vou ver meu computador Já volto Tá bom Ah Deixa eu ver O Zé que não falou que foi lá no McDonald Mas Muito estranho O carro dele tá aqui Como que ele foi no McDonald Ah, mas beleza, né Já que ele tá falando Deixa eu guardar aqui minha arma Que o Malfoy me deu Pra caso aconteça alguma coisa Algum dia, né É melhor eu tá com alguma coisa pra mim Proteger Ai, mas deixa eu ver É, Malfoy Ah, Malfoy Malfoy É sério que ele tá dormindo? Malfoy, acorda Ah, ah, oi Ah, não posso nem tirar uma sonequinha agora Tá me chamando aqui O gato na lua Cara, muito, muito, muito estranho O Zé que não foi no McDonald Ah, foi E o carro dele tá na garagem Por que então? Ué, será que ele tá mentindo? Ué, que estranho Ele tem carro e vai a pé no McDonald Dizendo que é longe Ih, ele nem chegou com nós Como que o carro dele tava ali? Ai, eu não sei Calma aí Calma aí Vidote, me espera aí Não, sobe aqui Tá, eu vou te ajudar Vai Ai, ai, ai Eu vou ficar assistindo esse gato na lua aqui Desenho do Malfoy aqui na televisão dele Onde você vai? Ah, cara Você tá me zoando Você se equipou todo pra sair atrás do Zecton Sim, sim Eu vou lá encontrar ele Como um Marechal faria Pup? Esse é o nome da tua armadura? Pup? Pup? Por que Pup? Olha aqui no seu braço É PVP Não Pup Ah, entendi Pup Esse V tá parecendo U Mas tudo bem Ai, vai lá que eu vou assistir uma televisão Boa sorte, Malfoy Tá, eu vou Ei, calma aí, Vidote Volta aqui O que foi? Eu preciso que você tire o seu Porsche aqui da frente, né? Ah, ai Dá um jeito aí Eu vou ficar sem televisão Ah, eu vou ir com a sua Porsche, então Ai, beleza Fazer o que, né? Deixa eu sentar aqui Assistir a televisãozinha Enquanto ele vai atrás do Zecton Ai, não passa nada de importante nessa televisão Ai, que estranho E o Malfoy, ele já foi lá atrás do Zecton E tomara que dê certo E dele achar o Zecton Porque, olha O cara é muito estranho Ele saiu do nada Foi lá Pegou o carro dele É, o carro dele tá na garagem Então ele não pegou Hum... Ele pegou e saiu do nada É bem estranho Ah... Ué Será que o Malfoy já saiu? Tô ouvindo barulho aqui na rua estranho Hum... Deixa eu ver Ah... Ah, e a vizinha É a Beatriz Não é garoto Ela trocou de roupa Ah... Ai, é o Zote Oi, tudo bem? Tudo bom E com você? Ah, tô bem sim Você é a Beatriz, não é mesmo? Beatriz É, isso mesmo É que você trocou de roupa, não é? É, lógico, né? Você acha que eu sou igual vocês Porque eu nem troca de roupa Ah... Hã? Ó, mas é o seguinte O que eu queria falar pra você É que... Eu me desculpo É que eu tô meio resfriado Então por isso a minha voz tá assim, tá? Meio rouca Ah, eu também Eu tô meio resfriada É, é o tempo que mudou tudo aqui Aí ficou tudo ruim pra todo mundo Mas aí... É, verdade O que você veio fazer aqui agora? Hoje e agora Então, eu tava dando uma volta aqui Ah E já tá escurecendo, não é mesmo? É, sim, tá escurecendo Nossa, eu vi o... O Malfoy Com o seu carro E eu achei que era você Mas não, era o Malfoy Não é Malfoy É Malfoy Fala assim, ó Malfoy McFoy Não, não McFoy É Malfoy Molofoy Tá, tá, tá Fala Malfoy 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 Aê, acertou Malfoy, Malfoy Aí É, ele mesmo Esse aí é o meu amigo que mora aqui comigo também É, mas a gente tem outro amigo agora Ah, é um menino com uma roupa azul É, é o Zé Ah, eu já vi ele já Você viu esse meu chapéuzinho aqui, ó É da minha escola, da minha faculdade Ah, sim Eu conheço esse chapéu Minha prima estuda lá também Ah Não sei se você conhece a minha prima Ah, acho melhor coisa Mas olha, entra aí na minha humilde residência Ah, então Eu queria te pedir um favorzinho Já que eu estou aqui dentro Ah, qual favorzinho? Pode pedir Eu posso dormir aqui Já que tá escurecendo tudo Ah Você poder dormir aqui Nossa, que tanto de livro É, a gente lê bastante Não, deixa aí Mas olha Eu até deixaria você dormir aqui Beatriz Mas tem um grande problema Qual problema? O seu pai Ele não gosta de mim Ele falou pra gente ficar longe um do outro Ah Pode deixar meus livros todos aí? Ah Tá bom Então vou colocar de novo Pega um de cada vez Que é mais fácil Ah, eu queria levar tudo Pra mim Deitar lá na sua cama E ler tudo Ah Como assim deitar na minha cama? Hã? Você não vai deixar eu dormir aqui? Vou, mas Eu vou dormir aonde? Ah No sofá Mas por que você quer dormir na minha casa hoje? Hã? Ah, então Eu tô muito interessada em você Tá, mas Isso não significa nada Fala, Beatriz Aconteceu alguma coisa entre você e seu pai? Ah, que a gente brigou Ah, tá Tudo bem Ó, então faz o seguinte Vem aqui Eu vou deixar você dormir no meu quarto Aí eu durmo aí no sofá, tá bom? Tá bom Mas só essa noite Tá bom Amanhã você Encontra um jeito de reconciliar com seu pai Tudo bem? Tá, tudo bem Então Vem aqui Pode vir É aqui, ó Meu quarto Olha Pode deitar aí A cama Ai, obrigada Eu acho que vai dar problema Mas tá bom Deixa ela dormir aí Que é melhor Ai, tomara que ela não ronque Eu vou dormir lá na sala Porque fazer o que, né? A gente ainda não fez um quarto de visita É, aliás A gente tem um quarto de visita Mas o Zacton tá ocupando ele Então Vamos dizer que a gente não tem um quarto de visita De hóspedes Então tudo bem, né? Eu durmo aqui no... Aqui mesmo, ó Não sofá Se tem televisão Eu tenho tudo aqui E eu deixo ela dormir nessa noite lá, né? Fazer o que? Eu também tenho que ajudar, né? Ela deve ter brigado com o pai dela O pai dela é muito, muito chato Eu só não posso deixar Que o pai dela descubra que ela dormiu aqui Porque se ele ver Ai, ai, ai Ele é muito bravo E eu vou tá muito Mas muito Mas muito encrencado mesmo É Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar cuidado